Olá, gostaria de convidá-los para o curso Patrimônios Intrafísicos e Repercussões Seriexológicas. Nesse curso, irei ministrar a aula Cognópolis Foz do Iguaçu e nessa aula pretendo conversar com vocês a respeito de uma ortopensata do professor Valdo Vieira, a qual eu vou ler somente uma frase. Pense em Foz do Iguaçu no estado do Paraná como sendo o lugar que você irá se lembrar em todo este milênio, seja na intermissão ou nesta dimensão respiratória. Qual a importância de Foz do Iguaçu para os intermissivistas? Qual o papel da Cognópolis Foz do Iguaçu no nosso futuro Seriexológico? Venha participar do curso e vamos conversar um pouco a respeito da nossa história, do nosso momento presente e do nosso futuro a partir da Cognópolis Foz do Iguaçu. Te vejo lá!